Nós estamos em um prédio muito emblemático para a cidade de Porto Alegre. Um prédio histórico que acolhe muitas histórias. Aqui vivem 150 pessoas. 150 histórias de vida com as marcas que o tempo deixa em todos nós. Nesta semana, descubra conosco como é a rotina do asilo Padre Cacique. Ah, teve coragem de botar teu pai no asilo. Mas aí a minha irmã, quando ela me viu aqui... Dá uma impressão, né? Tá melhor que eu. Isso aqui é bom, aqui nós vivemos em festa. Esses cinco, as três já aparecemos. Vejo assim, muito essa coisa do banalizado. Achar que o velho é uma criança que não vai sentir. Insisto, o velho é um adulto que traz toda a sua bagagem até aqui. Devido a uma série de contribuições e recursos do fundo do idoso, desde outubro do ano passado, o morador está totalmente isento da mensalidade. TV Repórter, quarta, dez da noite.